Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise retrô é sobre o Borussia Dortmund da temporada 2012-2013, temporada de vice campeonato europeu para os Aurinegros uma temporada que vem depois de um bicampeonato alemão do Borussia Dortmund inclusive foram os dois últimos títulos de Bundesliga que não foram do Bayern foram esses dois campeonatos, mas esse time de 12 e 13 é que coloca definitivamente no mercado nos olhos do futebol mundial, nomes como Lewandowski, como Mario Götze, como Marco Reus, Matt Hummels Gundogan, o próprio Jurgen Klopp também, por que não? Então vamos relembrar aqui quais eram os principais mecanismos desse time, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado, se ainda não é, seja muito bem-vindo espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então, vamos aqui pegar a nossa prancheta e já vamos começar escalando o 11 desse time que tinha a Weidenfeller no gol Picek ou Picek na lateral direita a dupla de zaga Subotic e Matt Hummels e o Schmelzer na lateral esquerda os dois volantes, Ilkay Gundogan e Sven Bender Blazikowski ou Kuba na ponta direita é o mesmo jogador, tá? O Kuba, Kuba era o apelido do Blazikowski que era bem mais difícil tanto de pronunciar quanto principalmente de escrever Mario Götze no meio Marco Reus na ponta esquerda e não pelo meio mas a gente vai falar sobre a movimentação dele como era importante e Robert Lewandowski era o grande centroavante eu vou começar diferente vou começar falando de aspectos defensivos porque era o que mais chamava atenção nesse time do Borussia o gigging pressing como o time sufocava a marcação adversária principalmente na saída de bola e como os mecanismos eram muito bem ensaiados muito bem coordenados dessa equipe do Klopp o Götze e o Lewandowski eles se juntavam, né? pra poder marcar individualmente os dois zagueiros na saída de bola isso induzia as equipes adversárias a sempre sair pelos lados e aí as movimentações eram muito bem coordenadas o ponta do lado da jogada subia pra poder marcar o lateral os dois volantes ficavam aqui, ó próximos aonde a jogada tava acontecendo e o outro ponta, muito bem atento formava aqui essa trinca de meio campo juntamente com os dois volantes na linha dos dois volantes já que o Götze se adiantava e o time fazia o que? forçava o adversário ou dar o chutão pros dois zagueiros poderem rebater ou inverter o lado da jogada, né? o lateral recorra mais uma vez no goleiro e aí tentar a saída de bola pelo outro lado se trocou de lado os mecanismos se invertem e aí quem sobe do outro lado é o ponta os dois volantes encostam e o ponta do outro lado também faz aquele recuo pra poder formar aquela linha com três claro que aqui essa primeira linha também fica bastante adiantada né? pro time se manter compacto então ou o time rouba a bola e já acelera com os pontas era a grande escapada ofensiva daquele time do Klopp roubava a bola e já acelerava com os dois pontas ou forçava a saída pelo meio né? que era mais forte com os volantes né? fazia uma grande dupla né? o Gundogan com o Bender e também uma ótima dupla de zaga Hummels e Subottet na primeira linha quando o time conseguia o time adversário no caso conseguia superar a marcação desse primeiro bloco a coisa funcionava mais ou menos do mesmo jeito o lateral que estava encostado do lado da jogada também se adianta e aqui esse trio também encosta os dois volantes também encostam um pouco mais e aqui o Götzer já volta pra poder o time marcar num 4, 2, 3, 1 bem mais perceptível bem mais visível essa era a forma da equipe marcar falando agora um pouco dos padrões ofensivos aquele time usava muito os contra-ataques e a bola longa quando o time estava muito recuado no campo de defesa principalmente nos grandes jogos a gente via isso nos jogos contra o Bayern o time não tinha nenhuma vergonha de poder desempenhar aqui essa função aqui a gente já via em bloco mais baixo um 4, 4, 1, 1 então eram dois eram três na verdade desenhos diferentes em bloco alto 4, 4, 2 em bloco médio 4, 2, 3, 1 em bloco baixo 4, 4, 1, 1 não se atenham tanto a números mas sim ao posicionamento de cada uma das peças então quando recuperava a bola o time ou fazia aquela ligação direta com o Lewandowski que ficava aqui um pouco mais na frente segurava a marcação dos zagueiros e dava tempo ele que protegia muito bem a bola que tinha um pivô muito interessante para esses jogadores aqui avançarem saírem um pouco mais de trás quando ele dominava a bola pisava sustentava a marcação com o corpo girava ele dava tempo do time sair de trás as transições no futebol alemão sempre são muito rápidas o Guardiola quando treinou o Bayern sempre elogiava isso não só na equipe do Klopp e do Borussia mas em todas as equipes alemães não existe time que não sabe contra-atacar na Bundesliga e um dos times que melhor fazia isso era o Borussia Dortmund do Klopp e nos contra-ataques a saída pelos lados sempre era a preferencial com algumas diferenças de acordo com as características dos jogadores na direita o Cuba era mais driblador e atacava mais a linha de fundo pela esquerda o Roy já era um pouco mais inventivo tirar aqui a zaga do campo o Lewandowski até porque empurrava um pouco mais a zaga e o Roy e o Götze eles faziam uma movimentação coordenada em X ambos encostavam do lado que a jogada estava acontecendo então até mesmo pelo lado direito se a jogada estava aqui com o Cuba o Roy ele sai um pouco mais do lado esquerdo abre espaço para o Schmelzer também subir e dar amplitude e profundidade por aquele lado se precisar a bola passar pelo meio e encostar até por essa função do Roy que não sofria tanto com lesões na época depois ele foi cravado para jogar como articulador central do time e o time abria mão de ter esse lateral que passava porque o Roy dava espaço e sim um ponta mais agudo também pelo outro lado da jogada um ponta mais parecido com o que o Cuba era pelo lado direito mas pelo lado esquerdo um padrão de jogadas muito interessante com o Roy e Gutse era essa movimentação realmente em X onde o Gutse passava por fora para poder sempre estar próximo da linha de fundo e poder aproveitar a qualidade no passe e o Roy fazia a diagonal para dentro por isso que é uma movimentação em X quando o Gutse passava por fora o Roy passava por dentro fazia companhia ali ao Lewandowski era uma jogada uma arma muito usada pelo Dortmund para não dizer que era uma das armas preferidas então o time sempre atacava a área com quatro jogadores Lewandowski Royce Cuba ou quando era pelo lado direito o Cuba Lewandowski Royce e o Gutse vindo de trás um Royce mais ou menos no segundo pau mas aqui a gente está falando de uma jogada que acontece pelo lado esquerdo e aqui a dupla de volantes sempre na entrada da área ou dentro da área ao perder a bola a gente já sabe como é que esse time fazia era o gigging pressing quem estivesse mais perto da bola marcava o portador e os demais fechavam as principais opções de passe então se a bola estava por aqui subia-se os volantes encostavam do lado da jogada o ponta o adversário recuava para poder fazer aquela trinca aqui a gente já voltou a como a gente começou o vídeo então esses eram os principais padrões da equipe do Klopp tanto para defender quanto para atacar claro que aqui é uma análise bem superficial mas já dava para entender como esse time tinha uns mecanismos muito interessantes tanto para defender quanto para atacar essa equipe foi vice-campeã europeia inclusive eliminando o Real Madrid do Mourinho nas semifinais vencendo o primeiro jogo por 4x1 com 4 gols do Lewandowski depois perdeu no Santiago Bernabeu por 2x0 mas não suficiente para tirar a classificação dos Aurenegros e por muito pouco também não levou toda a Champions League porque na final nacional contra exatamente o Bayern a equipe acabou perdendo nos minutos finais com aquele golzinho do Robben perdão que a bola entra devagarzinho ele estava na frente do Weidenfeller consegue ajeitar o corpo para chutar a bola mansamente morre na rede foi um tiro no coração ali do Dortmund que já tinha empatado aquele jogo de pênalti com o Gundogan o placar tinha sido aberto pelo Manzuki mas o Borussia se estabelece como a segunda força do futebol alemão depois não consegue repetir a mesma campanha ver o Klopp saindo mas revela outros grandes treinadores como Thomas Tuchel por exemplo e está sempre ali mapeando no mercado jogadores interessantes para poderem aplicar esses estilo de jogo e também para poder revender porque não pensando ali nos lucros que o time teria com futuras negociações imediatamente após a final daquela Champions o Götze se transfere para o Bayern de Munique o Hummels que é cria do Bayern também sai não num primeiro momento um pouco depois antes disso o Lewandowski duas temporadas depois dessa também faz o caminho para o Bayern o Gundogan hoje está no Manchester City o time consegue repor algumas perdas com jogadores como o Aubameyang hoje no Barcelona quando saiu do Dortmund ele foi para o Arsenal Mictarian se não me engano hoje está na Roma mas quando saiu do Dortmund foi para o Manchester United depois também teve passagem pelo Arsenal enfim é um time que mapeia muito bem o mercado é um time que revela muito também é um tubarão interno na Bundesliga porque consegue enfraquecer outros rivais com seu poderio financeiro Signal Iduna Park pulsa é um estádio que torna o Dortmund um time com grandíssimo mando de campo inclusive um estádio que poderia ser melhor explorado para poder fazer lucros ao Borussia Dortmund competir melhor financeiramente com o Bayern mas enfim a gente estava fazendo aqui a análise da equipe de 12-13 um dos grandes times da história recente do futebol europeu muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima até a próxima